Vamos responder duas questões do Enem do ano de 2009 e 2010. Então vamos lá. A cerâmica possui a propriedade de contração que consiste na evaporação da água existente em um conjunto de blocos cerâmicos submetido a uma determinada temperatura elevada. Em seu lugar aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar no lugar antes ocupado pelas águas que vão ficando lacunas e consequentemente o conjunto tende a retrair-se considerando que no processo de cozimento da cerâmica de argila sofra uma contração em dimensões lineares de 20%. Ou seja, você tem um determinado comprimento aqui e ele passa a ter uma determinada redução. Está certo? Então o que acontece? Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessia de argila de forma cúbica de aresta A diminui para um valor que é, aí vem as opções, de 20%, 36%, 48,8%, 51,2% e 60%. Primeira coisa nós vamos ter que analisar o seguinte, já que a questão ela fala aqui, vamos lá, isso, olha, a travessia de argila de forma cúbica de aresta A. Então nós vamos fazer isso aqui, nós temos essa figura aqui, essa figura eu vou fazer ela mais ou menos aqui assim e eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, aqui eu vou traçar mais ou menos até aqui, traçar um pouco mais e aqui eu vou fazer isso aqui, pronto. Neste caso aqui, nós temos as arestas medindo aqui, olha, A, A e A. Esse A, se você caso queira colocar 1, pode colocar, não tem diferença. Quando você quer encontrar o volume, pessoal, o volume vai ser A elevado ao cubo, ou seja, 1 elevado ao cubo permanece 1 mesmo, então A ao cubo é A ao cubo, então aqui o volume vai ficar A ao cubo, ok? Então assim, caso você não queira colocar esse 1, não tem necessidade de colocar. Agora o que é que diz? Que teve uma redução de 20% em dimensões lineares. Então vamos fazer aqui um outro cubo, e esse outro cubo aqui teve uma determinada redução, então vamos fazer ele um pouco menor, tá certo? Então vou fazer ele aqui, vou fazer ele aqui, vamos estar colocando mais ou menos aqui assim, ou seja, traçar um pouco melhor, até aqui, e eu vou fazer isso aqui. Pronto, nesse outro cubo, pessoal, se aqui era 1A, ou seja, A, o que aqui fala que era de aresta A, eu coloquei esse 1 porque quando tem 1A tem 1 subtendido, então se teve uma redução de 20%, caiu para 0,8A, então passando a ser 0,8A as arestas, tá certo? Então eu quero encontrar o volume, o volume, pessoal, é 0,8A elevado ao cubo. E quanto que seria 0,8A ao cubo? É pegar o 0,8 e multiplicar por 0,8 vezes 0,8, ou seja, 0,8 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, nós achamos 0,512, 0,512A ao cubo, tá certo? Agora o que diz o seguinte, vamos então levar em consideração que se a aresta era A e o volume ficou isso aqui, e teve esta redução, agora vamos saber o percentual dessa redução, tá certo? Ou seja, esse A ao cubo aqui, eu vou até colocar de uma outra cor, Esse A ao cubo, ele correspondia a 100%, só que aí teve uma redução, ou seja, caiu de A ao cubo para 0,512A ao cubo, 0,512A ao cubo, E isso corresponde a x. Aqui, pessoal, eu já posso eliminar, é como se aqui tivesse 1, então, né? Eu posso eliminar esse aqui, aqui vai ficar x vezes 1, vai ficar x, E 0,512 vezes 100 é igual a 51,2%, ou seja, pessoal, se antes era A ao cubo e caiu para 0,512A ao cubo, Ou seja, baixou de 100% para 51,2%, tendo uma redução de 100% menos 51,2%, Ou seja, teve uma redução de 48,8%, essa aqui foi a redução, então nós temos aqui, olha, 48,8%, que é menor que V, Porque o volume diminui de A ao cubo para 0,8A ao cubo, está aqui, olha, de A ao cubo para 0,8A ao cubo, Então vamos para a próxima questão, essa questão fala o seguinte, é uma questão bem interessante, Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou herança, deixou herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, Está aqui, 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1 quarto de círculo de raio de 1 km, A partir do canto inferior esquerdo da propriedade, ou seja, o raio é 1 km, significa que o diâmetro aqui é 2 km, está certo? Então, beleza, dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos concordaram em repartir a propriedade de modo Que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura, está aqui, olha, Cada um ficasse com o mesmo tanto, em relação a partilha propostas, consta-se que a porcentagem da área de terreno Que coube a João, corresponde aproximadamente a... Pessoal, primeiro vamos localizar aqui a parte que o João ficou, né? Olha, o João ficou com essa parte aqui, olha... Então, vou estar fazendo aqui a parte que o João ficou... Se o João ficou com essa parte aqui, então é o seguinte, se daqui para cá, pessoal, o raio é 1 km, o diâmetro é 2 km Mas está pedindo a área, pessoal, para me encontrar a área desse terreno, eu tenho que encontrar o quê? Base vezes altura dividido por 2, esta é a área Mas esse aqui, pessoal, é um triângulo reto, é um ângulo reto Se esse aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus Significa que aqui vai ter 30 graus Porque aqui também seria mais 30 e aqui seria mais 30, tá certo? Se daqui para cá é 1 km, então eu posso afirmar que daqui até aqui vai ser 2 km Esse aqui, pessoal, nós não sabemos Agora, para mim encontrar a área, eu tenho que encontrar essa medida aqui Porque eu já tenho essa aqui, que é 2 km, tá certo? Mas esse aqui eu chamo de cateto oposto E esse aqui eu chamo de cateto adjacente Então vai ser a tangente, tá certo? Então, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto Dividido pelo cateto adjacente Tangente de 30 graus, pessoal, é raiz de 3 sobre 3 E o cateto oposto, nós já temos aqui, olha, é x E o cateto adjacente é igual a 2 Agora vamos multiplicar Aqui vai ficar 3x Aliás, não vou multiplicar por enquanto Porque a própria pergunta já deu aqui, olha Aí de 3 sobre 3 é igual ao 0,58 Então ela já deu aqui, olha Vai facilitar quando é aqui Então vai ficar x sobre 2 Aí eu já posso multiplicar aqui, olha Então nós temos 0,58 vezes 2 É igual a 1,16 Tá certo? Então, ao encontrarmos 1,16 km Nós encontramos essa aqui, olha Agora vamos achar a área Então o que seria a área de um triângulo? É base vezes altura, que aqui é um triângulo retângulo Dividido por 2 Então a base 2 A altura é 1,6 1,16 Tudo isso aí dividido por 2 Olha, precisa fazer muita coisa aqui, mas não Eu vou apenas cortar esse e cortar esse aqui Então a área ficou 1,16 Quilômetros Quadrado Agora, e a porcentagem? Pessoal, quando eu quero encontrar a área de todo o terreno É 3x2, que é igual a 6 Então eu posso fazer também aqui Então eu posso dizer Que 6 km² Corresponde a 100% E 1,16 Quilômetros quadrado É igual a x Multiplicando Vai ficar 6x Que é igual a 116 Porque é 1,16 Vezes 100 Então eu tenho 116 Dividido para 6 E 116 Olha aqui pessoal 116 Dividido para 6 É igual a 19,3% Então eu vou colocar de aproximadamente 19% Então vamos colocar aqui 19% E achamos aqui A letra E Ok? Até a próxima questão